Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Alex. Toda semana eu trago algum vídeo sobre Bolsa de Valores nesse canal relacionado a Bolsa de Valores. Nesse tutorial você vai ver que é possível receber ações de um IPO sem ter o dinheiro parado lá na conta da corretora. Porém, é necessário ter algumas ações como garantia. E, sinceramente, eu não sei quanto é necessário. Eu só sei que é um processo automático, você tendo lá, acho que R$40.000, R$50.000, R$60.000 parado lá. Aliás, com ações lá na corretora, o processo é automático para você receber ações pela corretora Clear. Beleza, pessoal? E aqui já estou mostrando para vocês que eu estou R$68,00 negativo, tá vendo? Um menos de negativo. E aqui do lado, D mais 2, eu acabei de vender algumas ações, por isso está aqui, R$2.355,00. Eu acabei de vender ações, era para ter feito o vídeo primeiro, mas acabei vendendo. Mas, conforme vocês podem observar, eu estou negativo. Por que estou negativo? Eu não deixei o dinheiro paradinho na conta da corretora, porém recebi as ações, conforme eu expliquei no começo do vídeo, tá, pessoal? E veja bem, em seguida eu vou explicar, às vezes você acordou empolgado e quer participar de um IPO e de repente no dia seguinte você fica com medo, né? Aconteceu isso comigo, tá? Vou mostrar para vocês. Fica com medo e quer cancelar, vou explicar isso passo a passo para vocês. E estou abrindo aqui a data, né? Para mostrar para vocês que recebi as ações da CSN Mineração. Está aqui, Resultados. Clicando aqui, ó. Eu recebi, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa! Recebi 8 ações, está vendo? Só 8 ações. Porque teve um rateio, eu coloquei o valor mínimo. Tá? Vou mostrar para vocês o seguinte. É interessante a corretora Clear, que agora ela está, está vendo? A gente recebe isso aqui, uns prints de outros IPOs que eu participei da corretora Clear. E olha só, no dia 12 de fevereiro de 2021, eu quase participei. Eu fiquei com medo de participar do IPO. Coloquei 30k para participar, 30 mil, está vendo? No dia 12, está vendo? Estou direitinho, recebi aqui. São os prints, tá? E no dia seguinte, pessoal, eu acabei assim desistindo, está vendo? E zerei minha participação de 30 mil reais, tá? Por quê? Fiquei com medo. Fiquei com medo dessas ações caírem. Em seguida, eu vou mostrar isso, tá? Olha aqui. Para cancelar uma oferta pública, um IPO, um follow-on, vocês vão entrar na corretora, né? E digamos que eu queria participar desse follow-on aqui, no caso só tinha fundos imobiliários, tá? E o mínimo era 10 mil reais. E para cancelar, você, por exemplo, um dia você quer participar, no outro dia você não quer participar mais, né? É só você deixar tudo zeradinho aqui, zero, zero, tá vendo? Pessoal, colocar a sua assinatura eletrônica. Aqui, deixa que não sou vinculado, tá vendo? E pronto, fazendo isso, você vai receber outro WhatsApp, né? Da corretora e vai zerar a sua posição. E depois eu quis participar, tá? Com um valor menor de 3 mil reais, sem lucky up, tá vendo? É legal que a gente recebe o WhatsApp, né? E fica sabendo se deu tudo certo. Então, é só colocar zero, zero, e assim você vai cancelar uma solicitação. E o que acontece? Eu estava negativo aqui, né? De 68 reais, eu fiz uma TED bem rapidinho, pra evitar qualquer problema, evitar cobranças, né? Então, eu fiz a TED e, tá vendo? Já estou positivo aqui, 1 real e 31 centavos. Beleza? Esse foi um vídeo bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado. E se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês poderão escrever aqui embaixo, que assim que possível, eu irei responder vocês. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo, pessoal.